O que você pode fazer contra os zumbis no 4? Você tem como ter um escopeto em casa? Ah, no 4 não tem zumbi, é mod. Pode crer, pode crer. Ah, não. Então se é mod, mano, é sua conta e risco, né, velho? Você escolheu viver um apocado de zumbi. Ah, você tá falando do vampiro. O vampiro, ele te morde contra a sua vontade também. Ó, mas no Tcimis 3, eu acho que eles têm também condição de te morder contra a sua vontade, tá? Tanto o vampiro quanto o lobisomem. Só que, tipo assim, é muito raro você ver um lobisomem ou um vampiro vagando por aí aleatoriamente. É bem difícil, mano. A maioria das vezes eles... Você tem que pedir eles, se você quiser virar. Olha, tá meio frio pra ficar pintando lá fora, né, mano? Vamos pintar dentro de casa. Tá um pouquinho frio, mano. Tá foda. Tu pintas como eu pinto? Uhuhu. O Vlad me atacou direto no Tcimis 4 quando eu criava personagem novo. É, isso aí é foda, mano. A gente dá opção, né? Dá uma cagada, tomar uma ducha e nós vai pintar. Aliás, dá uma cagada, tomar uma ducha, comer um rango, né? E aí nós vai pintar. É o café da manhã. Acordou 7 horas da manhã, mano. Como um bom proletário. Só que é um pintor. Chegou o momento mais maravilhoso do ano. Festival de inverno. Chocolate quente está escorrendo. As tolas das fogueiras brilham e todos esparam alegria. Nos patins ou no snowboard. Não vá cair de cabeça. Você sempre pode melhorar para o ano que vem. Maravilha, né? Mas é um ataque. Ele não precisa da sua permissão. É, tipo assim, o problema do... De você não dar opção. Se você não conseguir controlar se você vai ou não virar um vampiro. É que, bem... Você está lá de boa, né? Pensando em fazer um cara que... Sei lá, vai ser qualquer coisa da vida. De menos um vampiro. E aí ele virou vampiro. Contra a sua vontade, você só se... É, você tem que voltar no save. Você não vira vampiro. Ele só chupa você mesmo. Ah, não. Então está de boa. Está de boa. Pensei que eles viravam. Essa música é boa, mas está na parte ruim. Não é, mano? Eu não sei como esse povo de país envolvido consegue dormir com essas casas sem muro. Eu só consigo dormir tranquilo aqui em casa porque tem muro e um abismo dos lados. Caralho. Muro e um abismo. Você mora em um castelo, então, né, velho? Você mora em um forte, porra. Vem, mas... Ainda está muito brilhoso essa cozinha, velho. Será que é a luz, mano? Acho que é a luz. Eu vou tirar essa luz de cima aqui depois, ó. Esta luz. Eu vou apagar só ela. Não precisa ficar com luz ligada durante o dia, né, mano? Na verdade, eu posso acender automaticamente todas as luzes, mano. Aí elas desligam durante o dia. Melhor, né? Ok. Ok. Galera. Eu vou pintar uma natureza morta sombria. Tá? Eu vou tentar tirar uma foto, tipo, da praia. Tipo, eu vou tentar fazer uma... Uma pintura sombria do fundo do quintal de casa. Quer ver? Essa é boa. Como assim, mano? Eu não ouviu o rap chinês. Não, volta. Essa é boa, hein? Ah, não deu, mano. Passou. Já era. Deixei essa mesmo. Essa é boa. New Order. Tira aqui, ó. As palmeiras. As palmeiras. Não. Já era. Vamos ver como é que vai ficar essa foto. E aí, Louin. Olá, meu querido. Não confunda a grande obra do Mestre Picasso com a pica de aço do Mestre de Obras. Que jogo é esse? Pô, meu querido, você não conhece The Sims? Não é possível. The Sims é um jogo que você, basicamente, vive nele. É isso. É um simulador de vida. Você cria seu personagem e faz o que você quiser, mano. No meu caso, eu sou um pintor. Caralho, esse quadro vai ficar legal só. Esse quadro vai ficar da hora, mano. Olha só. Ih, tem alguém me ligando. Receberam um acrobata no local chamado local particular. Caralho, eu recebi um acrobata em casa, mano. Ih, ela quer conversar, mano. Ah, Holly. Ela está tão na sua, cara. Deu boa. Vamos continuar, Pinto. Marlin Pica Fina. Achei fofo. Belo Nick, mano. Realmente. Belo Nick. Olha. Caralho, velho. O pior é que esse quadro ficou bom da hora, mano. 1.100 e... Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Capa de álbum id. É verdade. Verdade. Aparecer no cenário Vice City. Ficou da hora pra caralho, mano. Acho que eu vou guardar esse quadro só. Dá pra colocar ele na casa. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Vou colocar no quarto só. Vou colocar aqui, ó. Caralho, gostei, mano. Acho que eu vou fazer uns outros quadros personalizados. É legal essa opção, né, velho? De você conseguir fazer um quadro do... Dos lugar. Tá. Eu acho que um quadro por dia tá bom. Só que eu vou falar. A gente ainda tem que melhorar a habilidade de pintura, né? Ela tá 9 e vai alcançar 10 agora. Eu poderia vender pra ganhar mil conto. Mas aquele ali eu vou guardar, mano. Aquele ali ficou legal. A gente pode vender a qualquer hora, né? A obra é nossa mesmo. Inclusive, eu vou começar a fazer... Mano, eu vou fazer um monte de hambúrguer, velho. Eu vou guardar. Congelar eles. Pra ficar melhor pra gente mexer aqui, velho. Remoldurar o quadro tem como? Remoldurar tela. Ó, que legal, mano. Pô, agora ficou filé, hein? Ficou filé, hein? Caralho, mano. Ficou top, ó. Pra você ver como é que ficou o lugar. Eu teria um quadro desse. Você é um artista de terror? Não necessariamente, né? O meu cara, ele aprendeu a fazer arte sombria, mano. Aí, tipo... Eu comecei a fazer loucamente ali umas artes sombrias. Acabei de faturar uma bolada em apostas esportivas da série B. Glória aos empates. Aceitas a esmola? Aceito. Por favor, mano. 10% pra nós ir pelo apoio moral das lives, tá bom? Fico agradecido, mano. Valeu pros quatro contos aí, meu irmão. Ó, o pior é que tem mó galera fazendo grana com essas porra, né? O foda é que, tipo, tá lotado de bot, mano. Aí a galera fica quebrando o sistema. Com esses porra desses bot. Mas eu já... Já conversei com gente que fica postando e tal. Preparar hambúrguer. Depois que ele prepara o hambúrguer, ele tem vontade de preparar o hambúrguer. É mole? E aí, DJ? Você quer ouvir um pouco de funk? Aham. Você pode fazer isso pra gente? Ué, mano. Como assim? Eu virei DJ agora? Os cada um de... Pra... Uh? Plocked, 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 plocked. Trepa, 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 trepa. Pocotou, Pocotou. É, ué. O jogo ouviu a música. Deve ser por causa da paparazzi, mas eu tava só dançando, não? Tem a história do John Lau também. Um viciado em jogo que quebrou a França no esquema da bolsa. Na mesma época. O lobo de Wall Street, raiz dos raízes. Caralho, mano. Mas os franceses é só peca mesmo, então, né? Rapaz. Vamos lá. Vamos limpar a privada. Usar ela e tomar um banho. Cavalo, tá bem? Ah, tá bem. Só tem que conversar com ele e dar um jeito... Ele tá pouco se fudendo se ele tá sujo, né? Mas eu vou dar uma limpada, né? Pra conversar com ele também. Bora lá. Olá, cavalo. É, ele tá dormindo, mano. É. Não vou ter como fazer nada com ele, não. Acordei também com as galinhas, pô. Acorda amanhã, ué. O cavalo tá morrendo. Tá não, pô. Ele tá vivão, mano. Tá, vamos lá. Vamos fazer outra foto, mano. O foda é que os caras, mano... Quando eu vou tirar essa foto... Aí, ó, depois eu tenho que escovar ele. Eu não vou tirar a foto, eu tenho que tá... Um jogo pausado. Eu não vou tirar foto do cavalo. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, dá pra... Pausar. O que aconteceu? Ah, mano, mas esse cavalo tá num lugar muito ruim. Sai daí, sai daí, sai daí. Já sei. Eu tenho que diminuir o tamanho, calma. Pronto. Cadê meu carbo? Ah, tá. Pintar lá o que vale a 1500 simuleões. Ah, vou pintar, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vai lá, mano. Dá seu melhor, véi. Vamos com o outro pequeno. Ele vai conseguir fazer isso rápido. Meu Deus do céu, mano. O que que isso aqui tá virando, véi? Meu Deus. O que é isso, mano? Qual o nível do personagem? Nove, mano. Tá quase no dez. Esse aqui vai vender, mano. Esse aqui eu vou vender. Passei no Vapo. Ó, tem uma... Matureza morta genial. Vamos lá, vamos lá. Esquiva. Eu posso provavelmente sair. 408 na pintura rupestre. 408 na pintura rupestre. Os pássaros? Ah, verdade, hein? Tem os pássaros, né, mano? Deixa eu ver. É, tem que ser o grandão mesmo. Pena que eu não consigo dar mais uma. Sim, ó. Vamos lá. Natureza morta é frutas ou coisas assim. Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, tá? Eu sei disso, Slip. Só que o jogo, ele permite você tirar qualquer foto. Aí é legal, porque eu posso fazer uns negócios diferentes. Mas eu tô ligado que natureza morta é as frutinhas, aquelas quadros de frutas, assim, aqueles negócios. Eu tô ligado no YouTube, você acha, mano? No YouTube, eu tô ligado no Google. Quer ver? Natureza morta. Aí, ó. É um gênero. Aí, ó. Isso é natureza morta. Oxe, tem até uma ave aqui, cara. O quadro de vó, exatamente. Vamos ver. Nossa, eu já tô vendo que o negócio vai ficar esquisito, ó. Pega só. Meu Deus do céu. O que ele tá arrumando? O pior é que agora ele tá usando o estilo genial. O que é o estilo genial dele? Aí, eu tenho que cuidar do cavalo, mano. Tem que tomar cuidado aí, ó. Fun fact. É tipo... É um tipo de quadro... É, como é que é? É o tipo de quadro predileto do Ricardo Salles. Ah, caralho. Natureza morta, né? Faz sentido. Ó, de novo dá uma travadinha, mano. O jogo deve tá fazendo alguma porra. Mano, o que que vai sair nisso daqui, velho? Cadê... Cadê os pássaros, mano? Eu não tô nem vendo os passarinhos, caralho. Oxe. Dá pra vender banzas? Mano, dá pra vender as ervas. Que dá pra... Que é meio que a banza do jogo, tá ligado? A única maneira de você fumar essa erva é tacando ela na fogueira. Pelo menos que eu saiba. Mas é ruim. Vamos lá, vamos... Continua, filho. Pelo menos um quadro por dia você tem que fazer, vamos. Bora, bora. Mexe o Deus. Oxi. Alguém entrou aqui? Que porra é essa, mano? Quem que é esse cara, Jesus Cristo? Ouvir grito, ó lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que porra é essa, mano? Você não cuidou bem dos seus animais, portanto o governo irá levar ele embora. Não! Como eu não cuidei, mano? Ah, mano. Perdi o cavalo, velho. O Ibama me pegou, porra. Ele nos descobri. Ah, não, mano. Não abandonei o cavalo, não, porra. Ah, velho. Ele fica lá balizando. O foda do cavalo, mano. O foda do cavalo, mano. É que não dava me ter um aqui, velho. Realmente. Meu Deus, velho. Olha o caminhão que leva cavalos, mano. Por que que o caminhão tá uma beluga na frente aqui, mano? Olha a paparazzi aqui, cobrindo o bagulho, mano. Será que tem como eu encontrar ele de novo? Ah, é isso. Ela ainda tá filha da mãe. Ela ainda tá achando bom, velho. Ah, gás conta aqui. Por que você não matou o cara? Porque aí eu ia cometer um homicídio. Nem sei se eu tinha como matar aquele cara ali, mano. A única maneira que eu sei de ter sido de matar o cara é cercar ele na parede. Tocar ele na piscina e tirar os bagulho pra sair. Tem que editar a cidade e construir um parque de cavalos pra ele poder se exercitar. Pois é, mano. Isso aí é foda, velho. Agora eu vou ter que vender os bagulho do cavalo, mano. É verdade. O cara entrou na minha casa sem permissão, só. Isso é real, mano. Tem como eu comprar ele de volta, né? Tem como eu pegar ele de volta. Senhor Chorotinho, conhece o cavalo chamado Gustavo? Eu já conheço. Grande cavalo, mano. O maior deles. Essa é boa. Mano. Esse é o quadro mais caro que eu fiz até o momento. E era pra ter saído umas aves nele. Arte contemporânea, cara. Pra vocês. Arte. Aí você pega esse quadro, que ficou top pra carai. E, tipo, vale nada. Around the world, around the world. Vamos dormir. Around the world. Around the world é o quê? É pelo mundo? Ou é volta ao mundo? Porque essa música fica 10 minutos repetindo a mesma coisa. A ave é você. Só pode, né? Falei que ia virar um monte de rachadura. Oh, mas galera. O que que tá acontecendo aqui, mano? Não existe lei de propriedade privada, não? Eu tô não no soviético? Que porra é essa? Sai da minha casa, mano. Quem que é o C, véi? Vou perguntar com o que que ela trabalha, né? Vai saber, mano. Depois ela é general do exército. Paparazzi desgramada. Olha isso. A paparazzi está na minha casa. A paparazzi está na minha casa. Todos mesmo, meu núcleo, família. Tá trancando a sua casa, não? Filho, independente se eu tranco ou não. Tá errado, tá ligado? Tá errado, mano. Vou processar, mano. Pior que existe processo no jogo, né? Pelo mundo, globo, globo, globo... Pior que existeitations... Quem tá me ligando nessas horas? Oxi Não sei Olha ele lembrando do cavalo, véi Ah, não, mano, eu tô triste, véi O cara tá martelando a privada, mano Bem, deu bom, né? Oh, o bom é que agora tem hambúrguer pronto, né? Glória a baleia Que glória a baleia, porra Morte a baleia, glória a orca Essa música está em loop? Não, não tá em loop, galera Vocês não percebem, não? Mano, quantos minutos tem essa música mesmo? Sete minutos de Around the World Sete minutos de Around the World Valeuzão aí, Oliveira Pelo seu uranço de dois meses, meu queridão Tamo junto Dessa vez eu vou fazer uma pintura normal, galera Esse é meu patrão Vou fazer uma pintura padrão Around the World Around the World Qual o nome da música? Adivinha só Cadê o cavalo? Comprou o Vavagai Mano, o cavalo o governo levou, mano O Estado me roubou o cavalo O Estado me roubou o cavalo, galera Que porra é essa, mano? Que que é isso, véi? É o cavalo Ah, é? Eu cheguei no máximo de pintura? Nossa, tá quase A barrinha ali, ó Véi, mas que porra é essa, mano? Ah, mano Meu gato tá com a linguinha de fora, véi Que é isso, mano? É um boneco de palito com escoliose? Todo ódio expressado em uma incrível obra de arte Mano, é um boneco de palito com escoliose, cara Ai, meu Deus Tá dentro da caixa, né? Conhece a lei ECA Estatuto Kratos Artística ECA Tá, tá, tá ECA mesmo Tá foda Gamer médio Ah, tem alguém lá fora, ó Paparásio Desgramado Tá, ainda tá cedo, mano Se eu for dormir agora, eu vou acordar muito cedo Olha só, mano Tem que eu vou pintar um retrato da paparazzi Iiii Já era O feitiço virou contra o feiticeiro Vou pintar um retrato dela Ah, não dá, não Cara, tem que entrar aqui Vamos fazer outra pintura grande Eu quero fazer as pinturas grandes porque elas são random, tá ligado? Meu Deus do céu, o que que é isso? É um rosto aqui? Parece que tem um olho aqui, ó Ah, essa aqui tá com grandes chances de virar uma pintura legal, hein? Uma zebra? É isso, porra Pintar uma obra-prima Kratos melhorou sua habilidade de pintura no nível 10 Quando apreciam uma das obras de Kratos Os Sims podem ver movimentos fluidos Pinceladas firmes Pinceladas firmes E belamente decididas Cores vibrantes e um estilo único Verdadeiro artista Kratos dominou o pincel insolente Dominou o pincel insolente Superou os caprichos das telas mais difíceis Difíceis e conquistou a posição de destaque como um pintor mais talentoso da região Consulte o diário de pintura para encontrar desafios de habilidade Melhorar ainda mais as habilidades de pintura de Kratos Caralho, tem como fazer desafios de habilidade? Como que eu faço isso? Ó, tem 3 Pintar pelo menos 30 pinturas Ó, se eu pintar 30 pinturas Eu consigo pintar muito mais rápido Do que os outros pintores Pintor proficiente 6 pinturas brilhantes E mestre da pintura 5 obra-prima 6 pinturas brilhantes Eles tendem a pintar muito mais pinturas brilhantes E obras-primas do que os outros E o mestre da pintura Que é pintar 5 obra-prima A pintura que eles vendem Vale muito mais do que as obras de artistas normais Tu vai virar um pintor precoce É mesmo O objetivo é esse, galera Vamos virar um pintor precoce É, mano Eu vou fazer quadro pequeno Depois desse quadro aí Eu vou fazer quadrinho pequeno E a gente consegue fazer rápido Tá ligado? Vou fazer isso mesmo Mas esse daí eu vou terminar Essa música aqui também é boa Como é que é a letra? Bi-ba-ba-barabu Dia do floco de neve chegou Compartilhe seu gesto Como é que é? Compartilhe um gesto amigável com seus vizinhos Hoje é quinta, né? Não, mano Trabalho Sábado A gente dá rolê Sábado a gente dá rolê Ó, bem decorado Uma decoração bem projetada Esse destaque deixa todo mundo feliz, né? É, meu amigão Você tá ligado, né? O que eu posso fazer agora, galera De habilidades? Tem alguma habilidade cara que eu preciso? Alga de sereia Aparece um bocado de alga de sereia Forte bastante Para surgir um peixe dentro de um sim Sim Que porra é essa? Difícil ouvir a gente com fome É bom Nuvelizador Controle do tempo Meu Deus Lampo da velha empoeirada Todos seus desejos Com uma simples limpadinha Amigo do craque Tu termina o craque em si E curva diante de si Os barcos em que você estiver Nunca serão atacados pelo craque Oxi Controle remoto do tempo Lá da prova de fogo Escultor do corpo O dispositivo escultor do corpo Lhe dará a forma que você quiser Dentro de certa margem de erro Ganhar uma herança Pedra filosofal Hummm Vale clone Gerenciador de humor Gerenciador de humor Acalma a mente E remove pensamentos perturbadores Nas maiores das vezes Ó Mas eu nem preciso disso Mano Cara Eu acho que as coisas que eu mais preciso é Bexiga de aço Mano Essa aqui é boa Galera Vocês não acham não? Porra Eu vou poder ficar muito menos tempo No banheiro mijando E muito mais tempo pintando Muito mais negócio Fazer o desafio dos 100 bebês Até deu zero Cinza adora ouvir você falar Eles nunca se entendiam Ó Fome é pior mano Mas a Mijar é toda hora Tá ligado? É mais rápido Esse é o problema Deixa eu ver Urinar é algo para cinza Com pouca força de vontade De bexigas menores Eu nunca mais vou urinar Na minha vida Caralho Não era pra tanto não Né? Mas tudo bem O cara tá com um saco entupido É mole Pedra no rim Beba água Beba água Minha garrafa já tá quase vazia Beba água Não Mas sem tempo Irmão Vamos continuar pinta Não precisa de dinheiro Precisa de money Tem conta pra pagar? Tem Ah lá mano As contas não param De chegar Aí é foda Olha Uma zebra mesmo Mas esse quadro Aqui tá da hora Esse aqui tá bravo Esse aqui tá massa Esse aqui tá bonitão Vai valer 10 doll Aí quando você faz um monte de linha Neatória Oxi Ele terminou o quadro e chorou Ele viu a zebra e lembrou do cava Ai meu Deus Tá com trauma mano O menino Porra E aí Assi E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL